Vou falar agora de um crime entre irmãos, na cidade de Ibitiura de Minas, no sul do estado. A vítima é um técnico em telecomunicações, que tinha 61 anos. De acordo com a polícia, ele e o irmão, 59 anos, tiveram uma discussão em um pesqueiro da cidade. Durante a briga, Amarildo foi soqueado no peito e no braço. Ele foi socorrido, mas não resistiu. O suspeito fugiu e ainda não foi preso. Algumas testemunhas informaram que os dois tinham sido desentendidos por causa de uma herança. Houve também informações de que os dois seriam adversários políticos. Agora a polícia civil investiga as circunstâncias do crime e também quer esclarecer a real motivação. O suspeito fugiu e ainda não foi encontrado. Vamos ver, balança aí. Amarildo Ferraz tinha 61 anos. Nesse vídeo, os socorristas do SAMU tentam reanimar a vítima. Apesar do esforço da equipe, o homem não resistiu. De acordo com a polícia militar, ele foi esfaqueado pelo próprio irmão. O caso foi na zona rural de Ibitiura de Minas, no sul do estado. Meu Jesus amado, cara. Que coisa, hein? Testemunhas informaram que vítima e suspeito estavam em um pesqueiro, onde tiveram uma discussão. Amarildo teria decidido ir embora, mas foi perseguido pelo irmão. Quando ele entrava no carro, foi atingido no peito. O suspeito de 59 anos ainda teria dado outros golpes que atingiram o braço da vítima. Amarildo ainda conseguiu dar marcha ré no carro, até que bateu em outro veículo. Quando as pessoas se aproximaram, Amarildo contou que havia acabado de ser esfaqueado pelo irmão. As testemunhas, então, chamaram o SAMU. Depois de prestar o primeiro atendimento, os socorristas ainda levaram a vítima ao hospital. A morte aconteceu pouco depois da gravação feita pelas testemunhas. A polícia militar recebeu informações de que o suspeito havia fugido por um matagal. A PM pediu ajuda para policiais de Andradas, que ajudaram nas diligências. Durante a apuração do caso, algumas pessoas informaram que os dois tinham se desentendido por causa de uma herança. Houve também rumores de que eles seriam adversários políticos. Agora, a Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime e também quer esclarecer a real motivação. Amarildo era técnico em telecomunicações e tinha uma empresa na cidade. O corpo foi encaminhado ao IML de Poços de Caldas e a previsão é que ele seja enterrado às 5 da tarde em Ibitura de Minas.